E hoje é o último dia da votação no STF e eu vim trazer aqui atualizações de como tá a votação pra vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Angélica e eu sou técnica de enfermagem. Bom, gente, no vídeo anterior eu já tinha falado pra vocês que hoje a gente tem três vias no STF, né? Uma via ruim pra enfermagem, uma péssima pra enfermagem e uma que libera o piso na sua totalidade, ou seja, uma via favorável aí pra enfermagem. E a gente tem os seguintes votos. Nessa via que eu falei pra vocês que é a via ruim, a gente tem o Barroso, Gilmar Mendes e a Carmen Lúcia que votou hoje junto com eles. Na via que é péssima pra enfermagem, a gente tem o Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Fux. Essa, gente, é a pior delas que não pode vencer de jeito nenhum. E a gente tem a via favorável pra enfermagem que é a do ministro Fachin que votou junto com a ministra Rosa Weber. E por que ainda nem tudo tá perdido? Porque a Carmen Lúcia hoje, quando ela deu o voto, ela deu junto com Gilmar Mendes e o ministro Barroso. Então ficou empatado em três votos junto com a via que é péssima, né? Do Alexandre de Moraes, ministro Dias Toffoli com o ministro Luiz Fux. E aí a gente tem essa via que é favorável pra enfermagem que tá o ministro Fachin e a Rosa Weber. Nós ainda temos dois ministros pra votar, que é o Nunes Marques e o André Mendonça. Que se a gente for votar na votação passada, os dois foram favoráveis à enfermagem. Então acredito que esse voto desses dois ministros que faltam, eles vão vir pra via favorável da enfermagem. Então vai ficar quatro votos, né? Contra três a três. E aí nós teríamos a votação favorável aí pra enfermagem, que é o que a gente espera. A votação vai até hoje, né? Às 23h59. Eu acabei de entrar aqui no site do STF e não tenho nenhuma atualização ainda da votação desses dois ministros. Lembrando que eles podem fazer a votação ou também podem pedir vistas. A gente precisa de aguardar até o final do dia, até o final dessa votação, pra ver como que vai ser esse desfecho e a gente torce pra que dê tudo certo. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal pra você ficar por dentro de tudo que acontece com a enfermagem. É isso aí, até o próximo vídeo.